Você vai curtir agora, o resumo musical. Ela abrigou, zumbou demais no meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora vem chorando, triste e querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona É um caso sério toda vez que a gente encontra e briga Você se irrita e deixa louco com o seu ciúme É uma tortura por qualquer coisinha Você roda a saia, dá uma de doida Pede que eu saia de tudo Vem chorando, pedindo perdão Se eu fosse você Mudaria o jogo, quem que está vendo Desse jeito nosso amor está morrendo Não dou mais um mês pra ele se acabar Eu não me imaginava sem você Me vem querer amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tenho Fico doente Se você não existisse eu ia te inventar A forma de um anjo mais lindo eu ia te armar Eu respiro você Só você não sabe quando eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história